VAMO QUE VAMO, TIME! CANAL REFEMOS, VAMO LÁ, COMEÇANDO FAZENDO O QUE? ATACANDO... Onde é a xzona logo? Vem, vem em mim. Bora! Ah, já vai um de recruta. Deixa eu ver quem que tá de recruta. Cara, nível 8. Nível 8 já dá pra desbloquear uns carinhas já, hein? Não tem Thermite. Tem Tetris, mas não tem Thermite. Eu vou de Thermite, vai. Bora, time. É necessário encontrar o refém. Vamos lá, procurar o refénzão. Ainda tem Tetris ainda. Tá. Tá por aqui. Tá no último andar, certeza. É. Vamos lá, só aguardar... Nossa! Esse daí é inteligente. Tunderclap. Calma que tem que ficar de... Cara, vamos lá. O Thatcher tá indo pra lá. A gente vai precisar da ajuda do Thatcher. O Thatcher desceu. Por que o Thatcher desceu, moço? É aqui, Thatcher. Eu vou fazer o seguinte. Calma. Vem. Calma aí, calma aí, calma aí. Vem. Lá vamos nós. Matei posição. Bora, rapaz. Vem. Só vem comigo. Matei um. Boa. Mais um, mais um. Eu quero mais um. Quero ver mais um. Calma. Opa, rapaz. Calma aí. Tem buraquinho aqui? Não tem buraquinho aqui. Vamos lá, time. Vou voltar a subir aqui. Eu matei o... O Capcom, então eu já fiz alguma coisa pelo time, hein? Não tem buraquinho aqui. Faz comisierung. Valleyhet permitiu. umu deüm de romp. E o Paloc. Cara, sim, deixa eu mudar a vida. Eu vou e fazer alguma coisa. Ei, é o citizens aqui. Vá! Vamos lá! Vamos lá, marquei. Marquei o cara. O outro tá pra lá, tá. Ameaça, hein, moço. Calma aí. Bora, moço. Nossa! Matei, tá certo. Só falta um, só falta um. Vem em mim. Nossa, é sério? Que isso, time? Ah, não, é sacanagem isso daí. Tudo bem. Nossa, mas tudo bem. A gente ganhou. Cara, eu claramente atirei antes nele, mas tudo bem. É que eu já tava esperando que ele estivesse do outro lado, onde eu marquei. Tá certo. Vamos lá. Vamos de dock. Vamos nessa, time. Nossa senhora, esse lugar é horrível, cara. Vamos fechar ali. Ah, o cara tá indo já. Tá. Tá certo. Aqui. Aqui é uma boa. Tá legal. O amiguinho fechou aqui? Fechou. Boa, amigo. Vamos lá. Bem, vamos nessa, né. Pra cá. Opa, rapaz. Sai daí. Tá certo. Aqui tá bom. Bora. Daqui eu consigo mirar ali. Tá. Isso. Bora. Ninguém fechou aqui? Tá valendo. Vamos lá. Tá tudo fechadinho aqui. Aqui não, né. Mas tudo bem. Aqui tá fechado. Tá certo. Opa, rapaz. Ih, caraca. Ai, 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 ai. Matei. Nossa, segura, moço. Segura. Só segura. Segura e só aceita. Eu matei, eu matei. Olha só. Calma. Tá aqui atrás. Calma aí, calma aí. Calma aí. As belezinhas estão posicionadas. Opa! Tá legal, calma. Só falta um inimigo, tá certo. Opa, eu vi um rapel. Vamos lá, moço. Ai, é sério isso, cara? Ele apareceu na minha mira, tudo bem. Os outros não vão conseguir matar, né? Eu assim espero. Vamos lá. Hum, o cara viu, tá. Vamos lá, os amigos já sabem onde ele tava, né? Vai com calma, moço. Bem, eu dei uma noção pra galera de onde ele tava, né, mano? O cara não tem muito tempo. Não, ele tem um minuto. Ele tem bastante tempo, na verdade. Ih, rapaz. Cuidado, não fica tão perto assim não, rapaz. Pior que agora eu não consigo ver, né? Onde ele tá. É, aqui não tá. O solo é. Ele quebrou tudo de fora. Ele tá do lado de fora, cara. É só esperar, time. É só esperar. Bem, qualquer coisa eu tô de olho aqui nessa câmera. Opa. Deu pra ouvir o rapel. Sai daí, vaza. Sai daí, vaza. Caraca. E aí, mano? Qual vai ser? Caraca, que tensão, cara. Só falta um, mano. Só resta um, time. Faltam 10 segundos. Ele tem que ir pra cima do refém. Só ficar escondido. 5 segundos restantes. Já era. Boa! Inimigos eliminados. E cara, eu tive a chance de matar esse, meu Deus. Foi coisa de assim, um milésimo de segundo a mais eu teria matado. É que ele me viu mais fácil por causa do tamanho do buraco que eu fiz na parede, né? É porque não era pra olhar de dentro pra fora. Era pra olhar de fora pra dentro. Tudo bem. É necessário encontrar o refém. Beleza, time. Vamos procurar esse refémzão aí, rapá. Tem um buraco aqui. Será que eles já estão aqui, moço? Acho que não. Aqui embaixo? Não. Muito fácil. Vamos lá. Jogo, nunca respawna a gente tão perto. Vamos nessa. Opa, não tá aqui. Eu acho que tá no outro prédio, hein? Refém localizado. Não, tá nesse prédio mesmo. Eita. Faltam 10 segundos. Não, tá no outro. Tá no outro prédio, tá no outro prédio. Tá. Refém localizado. Vamos lá. Tenho 15 segundos. Vamos chegar ali. Deixar o carrinho lá. Não, é 15 segundos não, né? Agora eu tenho todo o tempo do mundo. Vamos pra cá. Tá no andar do meio. Opa, calma aí. Tô. É, não, não dá pra ver os caras. E eu vou nessa. Ah, tá no mesmo lugar que a gente tava. Tá certo. Vem! 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 Hora de estourar os tímpagos! Vem! Carga especial pronta! Vem! 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 Aqui não tem ninguém, né? Ai, 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 nossa, cara. Como é que eu não vi esse cara? Tá legal, calma. Nossa, tô com 3 de vida, não vai rolar, não. O cara vai me matar antes, certeza. Nossa, velho. O cara me viu muito fácil. E eu acho que eu não consegui derrubar ele. Bom, mas derrubaram. Ai, o cara tava atrás, filho da mãe. Eu tava chegando devagarzinho, só escutando os passos. Fiz nada nessa. Vamos perder pra eu tentar fazer alguma coisa na próxima? Deixa eu ver, faltam dois do nosso time e três do deles. É, vamos nessa. Quebra a armadilha do chão antes, moço. Olha a armadilha no chão. Ele vai cair na armadilha. Ah, tá. Nossa, errou a armadilha. A armadilha tá paradinha aí, moço. Isso, isso. E eu aí. Tem dois fora. Dez segundos. Um agente aliado restante. Ih, já era, rapaz. A gente perdeu essa. Ó, levou um. Vai, corre. Pega o refém. Ele era o único que tava aí, mano. Era o único que tava no refém. Tá certo. Tudo bem, próxima rodada, time. Vamos lá. Nossa, mesmo lugar, time. Aí não, hein. Tá certo, vamos lá. Tá legal. Vem cá. Nossa, o cara tá fora. Tá certo. Não fecha aqui, não. Mantenha esse aberto. Não, calma. Tem que fechar aqui, rapaz. Isso. Vamos lá, boa. Vamos nessa. Show. Nossa, não, mano. Que porcaria. Como é que os caras conseguem colocar aqui na... Na portinha, mano? Ah, mano. Eu vou só fechar assim, normalmente. Que não tá indo o escudinho, não. Tá certo? Tá legal. Vamos lá. Vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Só de olho. Alguém vai quebrar ali? Esse Isaac vai ser o primeiro a morrer. E ele é o melhor do time. Ó, eu tô escutando passos aqui. Opa. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Matei. Vem, cara. É rush mesmo aqui, moço. Aqui é pra rushar mesmo, rapaz. Vamos lá, moço. Você entrou numa zona inimiga controlada. Tá legal. Ó, tô ouvindo aqui. Ouço passos. Nossa. Cara, quando eu ia, eu tava indo pra lá. Tudo bem, né? Matei um nessa. Tá valendo. Quatro, dois. Bem, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais um videozinho aqui de Rainbow Six. Se curtiram, não esqueçam do likezinho. É nóis. Valeu e fui.